Você já procurou Sarna para se coaxar? Os cantores Zé Felipe e Leonardo procuraram. Acabou de receber um dermatologista aqui para fazer uma consulta porque ele estava coçando demais. Ele foi ver, eu vou falar, ele foi ver uma casa e a casa estava há 10 anos abandonada. Então ele foi lá, o mato estava batendo aqui e foi ele, Leonardo, Tiagão e Gustavo ver a casa. Segundo a Virgínia contou, eles foram olhar uma casa porque a Virgínia tem a intenção de trocar de residência. Era véspera do parto dela, ela também queria ir. Só que o Leonardo falou, não, Virgínia, fica aí, você vai ter neném amanhã. E acabou que ela não foi. Aí eles foram e segundo a Virgínia, o mato estava aqui, segundo ela, 10 anos abandonada. Aí eles foram e voltaram. Passaram, passou um pouquinho, tá lá os dois, ó, coçando e coçando. E o diagnóstico? Isso que é a biose, mais conhecido como sarna. Ai, gente, só de imaginar, dá até agonia. E você, já teve sarna? Sabe o que é sarna? Sei que é uma coceira danada, quanto mais coça, mais quer coçar. Não para de coçar. Sarna quer ter que ficar com a gente coçando e... Zé Felipe e Leonardo com sarna. Já pensou? Sarna? Leonardo? Eu não acredito, não. Eu não vou mais se esconder, vou contar tudo pra você, contar que beijo em outra porta. Vai, mas que sarna é essa? Isso é o Alfredo Tem Razão. Que sarna é essa? Vamos descobrir? Mas, afinal, o que é sarna? É um ácaro? É um bichinho que pica? O que é sarna? Bem, pra responder essa pergunta, vamos falar com a Georgia Alarcão, que é dermatologista. Georgia, a sarna tá que tá, tá na moda, tá todo mundo falando nisso, mas o que é essa doença? Conta pra gente. Bem, a sarna já é uma doença muito antiga, conhecida, né? E ela tem uma alta transmissão. Ela é causada por um ácaro, o Sarcopsis KB, e ela passa de pessoa pra pessoa. E qual que é o grande lance? O ácaro, ele come a queratina da pele, né? A proteína da nossa pele. Então, é facilmente transmitida pelo contato. Simples, por roupa, pelo toque íntimo de uma pessoa com a outra. Georgia, se transmite com facilidade. A gente viu o Zé pegando bebezinha com um dia de vida, ou até mesmo no dia que ela nasceu. Qual o risco? É, existe, esse risco existe, infelizmente, né? Mas eu acredito que todo cuidado deve estar sendo tomado, né? Já deve estar, com certeza, medicado. Uma vez medicado, esse índice de transmissão, ele diminui bastante. O Leonardo também tá com sarna, tá se virando como pode, coçando com a colher de pau. E eu quero saber, qual é o tratamento? Pode coçar à vontade, porque o desespero é grande. Como é que é? Pode coçar, tem que segurar as unhas. Sim, o ideal é segurar as unhas. Por quê? Além de tudo, você começa a espalhar as lesões pelo corpo, né? Você leva os ácaros até outros locais. E é muito comum lesões entre os dedos, lesões no abdômen, na região peitoral, aonde alcança também nas costas, a mão. Segundo o Leonardo e o Zé Felipe, eles tinham ido olhar um imóvel que já está há um tempo inabitado. E o que que acontece? É possível pegar uma sarna num imóvel abandonado? Então, é muito engraçado essa história. Mas assim, a sarna, a sarna humana, ela é transmitida de pessoa para pessoa, pelo contato íntimo, ou então pelo uso de roupas, ou contato com objetos que tem o ácaro, né? É complicado falar, mas assim, depende muito. Pode ser que tenha alguém que tenha se tido lá, não por ser uma casa que está abandonada, mas que tenha tido um foco de ácaro. E existem também, a gente não pode esquecer que existem outros parasitas, né? Que causam lesões na pele, prurido, intenso, como carrapatos, outros bichinhos que picam micuim. Então assim, a gente precisa avaliar de uma forma mais objetiva. A pessoa que está em casa, está suspeitando que está com sarna. Como identificar se é sarna ou é outra coisa? Então, as lesões, elas são bem características. Elas são bolinhas vermelhas, uma ao lado da outra, é muito próxima ao umbigo, a região do bico do peito. Em crianças, muito comuns nos pés e nas mãos, também em regiões de dobra, como a axila, é muito comum essas bolinhas. É bem característico. Fala-se também sobre sarna de cachorro, sarna animal. Essa sarna passa para o ser humano? Então, existe a sarna do animal, existe a sarna do humano. Os causadores são diferentes, são agentes diferentes. O fato é que o de animal, ele não vai desenvolver na pele humana, tá? Então você pode entrar em contato com o animal, até entrar em contato com o causador da sarna do animal. Mas pode ter um quadro rápido, sim, de lesões, coceira, mas ela não vai para frente. Mas uma coisa é fato, o melhor dessa vida é não procurar sarna para se coçar, né? Com certeza, até porque a coceira é infernal. Bate em mim, bate em mim, meu número e não tem nada a ver com isso. Bate em mim, bate em mim, calma, bichinha, eu não vou te trair.